A equipe do Botafogo, no ano de 1930, escalação não informada. A equipe do Fluminense, no ano de 1949, escalação não informada. A equipe do Madureira, no ano de 1949, em pé, da esquerda para a direita, Hermínio, Weber, Mineiro, Eunápio, Milton, Arati, Danilo e Vito. Agachados, Walter, Didi, Benedito, Jorge, Pedrinho e Tampinha. A equipe do Fluminense, no ano de 1953, em pé, Píndaro, Jair, Edson, Bigode, Castilho e Pinheiro. Agachados, Telê, Orlando, Vila-Lobos, Didi e Quincas. A equipe do Olaria, no ano de 1953, em pé, Celso, Osvaldo, Jorge, Olavo, Moacir e Ananias. Agachados, Geraldo, Washington, Lima, Maxwell e Esquerdinha. A equipe do Botafogo, no ano de 1953, em pé, Gerson, Osvaldo, Floriano, Arati, Ruarinho e Juvenal. Agachados, Paraguaio, Geninho, Bravo, Zezinho e Braguinha. A equipe do Vasco da Gama, no ano de 1953, em pé, Barbosa, Augusto, Haroldo, Jorge, Eli e Danilo. Agachados, Mário América, Massagista, Sabará, Alfredo, Ademi, Ipojucan e Chico. A equipe do Bangu, no ano de 1953, em pé, Raffanelli, Fernando, Dejalma, Pinguela, Lito e Zózimo. Agachados, Moacibueno, Vermelho, Zizinho, Menezes e Nível. A equipe do Flamengo, no ano de 1953, em pé, Garcia, Leone, Pavão, Jadi, Dequinha e Beto. Agachados, Paulinho, Rubens, Adão, Índio e Zagalo. A equipe do Botafogo, no ano de 1954, em pé, Piano Whisky, Orlando Maia, Richard, Arati, Bob e Juvenal. Agachados, Garrincha, Dino, Carlile, Raurinho e Vinícius. A equipe do Flamengo, no ano de 1954, em pé, o diretor Aristeu Duarte, Servilho, Pavão, Chamorro, Jadi, Marinho e Jordã. Agachados, Joel, Duca, Zezinho, Benítez e Zagalo. A equipe do Vasco da Gama, no ano de 1954, em pé, Barbosa, Dário, Bellini, Amaury, Laerte e Benito. Agachados, Sabará, Naninho, Vadinho, Alvinho e Dejair. A equipe do Fluminense, no ano de 1954, em pé, Píndaro, Jair, Adalberto, Duque, Edson e Bigode. Agachados, Tele, Vila Lobos, Valdo, Robson e Kikas. Agachados, Tele, Vila, Raurinho e Vinícius. Agachados, Tele, Vila, Agachados, Tele, Vila, Carlos في해 Vila. Obrigado.